Aquele dia eu quis morrer Viver não tinha mais graça Saber que você se foi E outro você já amava Não conseguir me controlar E pra bebida eu me joguei Fiquei de bar em bar bebendo Fiquei muito tempo sofrendo Só agora me recuperei E a dor que por você sentia Eu não sinto mais Tomei mais vergonha na cara E achei minha paz Você por onde está? Não sei, só sei que te amei Só agora descobri o quanto mal você me fez Não consegui me controlar E pra bebida eu me joguei Fiquei de bar em bar bebendo Fiquei muito tempo sofrendo Só agora me recuperei E a dor que por você sentia Eu não sinto mais Tomei mais vergonha na cara E achei minha paz E achei minha paz Você por onde está? Não sei, só sei que te amei Só agora descobri o quanto mal você me fez Só agora descobri o quanto mal você me fez Só agora descobri o quanto mal você me fez Você kargalha na cara Mas elas sinto mais deoro E também as aparelham Então galera ultima Et se você cara com outra Até a próxima Matangela Obrigado.